O que você está chorando agora? Já é tarde e tem outro alguém comigo aqui Fala de uma vez por todas o que tem pra me falar Pois tudo que disser de nada vai adiantar Machucado que você deixou alguém pulou Tá pagando as consequências dos seus atos Diz aí quem é o culpado Toda história tem dois lados Um eu sei que superei Do seu lado você chora Diz aí quem é o culpado Toda história tem dois lados Um eu sei que superei Do seu lado você chora Minha felicidade te incomoda Fala de uma vez por todas o que tem pra me falar Pois tudo que disser de nada vai adiantar Machucado que você deixou alguém pulou Tá pagando as consequências dos seus atos Diz aí quem é o culpado Toda história tem dois lados Um eu sei que superei E do seu lado você chora E do seu lado você chora Diz aí quem é o culpado Toda história tem dois lados Toda história tem dois lados Um eu sei que superei E do seu lado você chora Minha felicidade te incomoda 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 Minha felicidade te incomoda